Uma boa tarde a todos os amigos e amigas de Joaíma. Estamos aqui reunidos nesta tarde aqui no gabinete com o nosso querido amigo prefeito Daurinho, junto com o nosso assessor jurídico, doutor Mauro, que está aqui também fazendo um grande trabalho aqui junto ao STF, o nosso secretário de governo, Fred, recebendo todos com muito carinho no nosso gabinete, principalmente preocupados com o futuro da cidade. Sabemos aqui, pela informação do prefeito e pela realidade que constatamos, de várias mazelas, de várias dificuldades que foram encontradas durante a transição da gestão municipal, mas que agora estamos reunidos, focados e preocupados em resolver essas pendências. Estamos trabalhando para destinar mais recursos para o município e, desde já, quero fazer um anúncio ao prefeito, dando a destinação de quase 500 mil reais para a prefeitura de Joaíma, para recuperação de estradas, para infraestrutura e para atendimento às demandas prioritárias que vão atender diversos distritos, especialmente o município. Estamos aqui preocupados com o interesse da cidade, estamos sempre focados naquilo que vai transformar Joaíma novamente na cidade que sempre foi estrela e brilho do Vale de Aquitinhonha e, unidos, tenho certeza que vamos conseguir esse objetivo. Não vai faltar trabalho, não vai faltar o empenho, especialmente compromisso nosso com essa querida cidade. Muito obrigado a vocês pela presença. Estamos unidos por Joaíma sempre. Obrigado.